O comércio não pode mais vender equipamentos com plugues fora do padrão brasileiro de plugues e tomadas estabelecido pelo Inmetro. A principal mudança é o novo formato que impede o contato com o metal na hora de inserir o plugue para encaixar. Mas a população ainda tem dúvidas. Desde 1º de julho, o comércio só pode vender equipamentos eletrônicos com o novo padrão de plugues de tomadas, estabelecido pelo Inmetro. A mudança é para evitar acidentes, como choques elétricos. Mas ainda são muitas as dúvidas. Tem que substituir tudo, né? Não sei o que. Ainda não ouvem falar nada sobre isso. Fica em dúvida, né? Se realmente tem, está valendo a lei, se não está. Apesar das dúvidas da população, não é preciso trocar todas as tomadas da casa por causa da mudança dos plugues. A recomendação é apenas para aparelhos de grande porte, como máquinas de lavar roupa e geladeira. Nós recomendamos a substituição da tomada, porque a tomada antiga com o uso de adaptador pode produzir uma situação de risco que não será vista pelo consumidor. Para os eletrodomésticos menores, que consomem menos energia, a indicação é usar um adaptador, que custa em média 5 reais. A situação de tomada antiga com plugue de equipamento novo exige uma posição do consumidor. Ou ele substitui a tomada, que é a melhor medida e a mais recomendável, mas na impossibilidade disso, ele pode usar um adaptador adequado. Antes da mudança de padrão dos plugues, em 2009 já havia entrado em vigor um novo padrão para as tomadas elétricas. Mas o especialista explica. Quem tem tomadas e plugues no padrão antigo, não precisa fazer nenhuma mudança. Todos os equipamentos vão continuar funcionando normalmente, mas as construções devem ser feitas com a instalação elétrica no novo padrão.